Bom, então é isso aí galera, estamos aqui de volta, temos algumas notícias aqui sobre o Call of the World, The Angler, bom, em primeiro lugar, lembrando, é o seguinte, quando eu criei esse canal aqui, o canal foi o intuito, foi o que? Caça e pesca, porque caça e pesca, sempre quando teve em outros jogos, estilo Red Redemption, até mesmo no Grand Theft Auto, quando tinha a questão da caça, no caso lá, de animais, e pesca, eu ficava pensando assim, pô, não tem nenhum jogo de mundo aberto, cara, que a gente possa poder pescar, que a gente possa poder usufruir da forma livre, né, da forma livre, tanto pescar como caçar, eu sabia que existia o Call of the World, mas eu tinha jogado dele muito pouco, eu tinha nestinho, eu tinha quase todos os DLC nestinho e ele, joguei ele um pouco no início, é, fiquei um pouco, é, não entendendo mais ou menos, esse ano foi o único que eu estou dedicando a mais, a usar a questão do Call of the World, The Hunter, tenho jogado mais, fazendo mais lives e treinando, é, porque eu acho incrível esse estilo, é, eu me surpreendi quando o Call of the World, The Angler, mostrou um jogo de pesca em mundo aberto, então eu falei, vou criar um canal, já vou ficar fazendo meus joguinhos ali, tá, porque eu vou explorar muito, tanto o Call of the Angler, como um outro jogo, que vai vir agora também, é, que é o, The Way of the Hunter, pra mim, são os jogos que vão iniciar agora, no começo, aí eu vou tá aprendendo junto, e também, é, desenvolvendo junto com o jogo, The Hunter também, estarei jogando, porque é um, é um magnífico, é, provavelmente, é, é, quase, é, quase, é, quase insuperável, é, por isso, é, por isso, é, por isso eu falei, eu vou criar um canal ali, eu quero me desenvolver uma coisa mais calma, com jogatinho mais tranquilo, fazer umas liveszinha mais tranquila, bom, esse foi um resumo, do que eu quero aqui no meu canal, esse canal voltado pra casa e pesca, então vamos lá, o que mais interessa, que é, Call of the Angler, algumas notícias que estão saindo aí, que provavelmente esse jogo está muito perto de ser lançado, bom, então estamos aqui no Twitter deles, eles, aí eles hoje, hoje não, ontem, dia 21, ontem, dia 14, do 7, né, aí eles colocaram aqui, né, ler sobre por trás, de Call of the Wild, de Angler, e a jornada da equipe, para capturar a essência da pesca, em um jogo de mundo aberto, é, eles retwittaram, né, ou twittaram algo, bom, eles colocaram isso aqui hoje, e colocaram o link do desenvolvimento, né, ó, vou colocar em português aqui, não é um link novo, recente, eu achei que não é, quando eles colocaram, era algo recente, mas, é uma coisa que é, que é pra poder aumentar o hype da galera, né, está ansiosa por esse jogo aqui, cara, a visão por trás de Call of the Wild, de Angler, aqui o autor diz, Como diretor do jogo, era minha responsabilidade apresentar a visão do jogo para a nossa equipe, extremamente talentosa, da expansível World da vida, que é, no caso, é, no Call of the Wild, sabíamos desde o início que queríamos criar um jogo de pesca que mergulhasse em um mundo aberto, bonito e vivo, ao mesmo tempo que se inspirasse e reforçasse a conexão inata que todos temos com a natureza, é o que me chamou a atenção nesse jogo, aqui eles dizem, Olá pescadores, é um prazer finalmente poder falar com vocês sobre Call of the Wild, de Angler, um jogo no qual estamos trabalhando apaixonadamente nos bastidores aqui no expansível World, meu nome é Paul Hush, também conhecido como Hush, é mais fácil, né, eu sou diretor do jogo do projeto, queríamos criar o primeiro jogo de pesca do mundo aberto, dedicado, onde a exploração e a descoberta complementassem a jogabilidade da pesca autêntica, isso aqui também é uma, nossa, isso aqui é incrível, cara, nossa, com o objetivo de tornar cada captura em uma memória dourada, quem conhece Call of the Wild, de The Hunt, sabe como funcionam os esquemas deles de, 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 de recompensa, né, é muito satisfatório, cara, nossa, o povo, você pode ver que eu vejo sempre em live os caras jogando, estão lá, eu peguei tal, eu matei tal, é, servo raro, servo lendário, então, isso aqui tudo vai ser também implementado nesse jogo, para isso precisamos dar-lhes liberdade de explorar uma paisagem deslumbrante, rica, variada em busca do local ideal para pesca, você terá os meios para se locomover facilmente a pé, de carro ou de barco, e uma infinidade de equipamentos para permitir que você decida como deseja pescar, bom, aqui eles mostram um carro, muito interessante, é, aqui vai ser algo que você não vai ter, aquela preocupação, igual na parte de caça, né, vai ser mais tranquilo, né, você vai poder andar por um mundo enorme, aberto, fazer o seu, seu trajeto, colocar seu carro lá, pegar suas varas de pescar, pegar suas iscas, e sua barraca e muito mais, e ir desbravar o mundo para poder fazer, é, a pesca, e tanto deseja, no caso eles mostram até barco aqui, provavelmente você vai ter barco, para poder ter essa exploração, provavelmente o mundo será expandido com vários mapas, igual é o The Hunter, e vai ser, nossa cara, isso aqui vai, eles têm em mãos algo que ninguém ainda fez, cara, eles, ninguém fez isso ainda, ninguém tem o mundo aberto, cara, não é o mundo aberto que eu conheço, mas não é um jogo de pesca, é o Red Dead, o Red Dead, sim, ele tem o mundo aberto, você pesca em um monte de lugares, mas não é um jogo específico de pesca, eu sempre ficava, nossa, eu tinha que ter um mundo aberto, cara, um mundo aberto de pesca, e chegou a vez aí, cara, vai ser muito louco isso aqui, cara. Para capturar a essência da pesca, foi importante para nós construir Call of the Wild, de Anglia em torno de autenticidade e acessibilidade, com uma variedade técnica e estratégica, para desembarcar as maiores capturas, nós nos concentramos em que o jogo tenha profundidade e flexibilidade, para você se tornar um pescador mestre, em seus próprios termos, à medida que você expande seu conhecimento de pesca, desenvolver sua habilidade, e construir sua coleção de equipamentos e equipamentos, ele colocou duas vezes equipamentos, né, mas é por causa da tradução, para enfrentar os desafios mais difíceis, isso aqui é interessante, você vai ter equipamentos, não sei se eles vão colocar algum sistema, né, de skill aqui, né, provavelmente vai ser igual no The Hunter, tem algo similar, né, caso a RPG, né, similar, na parte de skill, Cara, isso aqui vai ser da hora, cara, vai ser incrível isso aqui, cara, ó, vamos ver aqui o que ele vai finalizar, né, para complementar a pesca e a exploração, os elementos sociais realmente dão a vida ao mundo, um lugar onde amigos e colegas pescadores podem se encontrar e sair em aventuras de pesca juntos, com esse aspecto social em mente, também foi importante para nós fornecer a ferramenta para se sentir único em nosso mundo, onde você poderá personalizar seu avatar, seu equipamento, até seus veículos, para se destacar entre a multidão, mais, aqui eles mostram uma arte conceitual, ó, você pode ver que tem os equipamentos, é, aqui ó, um bait shop aqui, ó, Homes Ministry Lies, é, pessoa com roupas, que vão ser para pesca, provavelmente vai ter isso tudo, para você comprar e você vai se destacar, porque o jogo vai ser multiplayer, cara, vai ser online, o jogo sendo online vai ser muito louco, aí você vai estar pescando aqui, vai ver outros players jogando também, a parte final de nossa visão envolve você e a comunidade, aí ó, desde o início sabemos que queríamos crescer e evoluir o jogo com você, com seu apoio e feedback, poderemos adicionar novos recursos, melhorias na qualidade de vida, novos conteúdos e muito mais, esperamos colaborar de perto com você para ajudar a moldar o futuro do jogo, mantê-los atualizado e agradável, para que você possa se juntar a nós e nossa jornada nos próximos anos, o planos dele é para anos, isso aqui vai ser um jogo gigante e incrível, eu estou ansioso para que todos vocês coloquem as mãos com o Of The Wild The Angry ainda este ano, explorem o ar livre e criem algumas memórias especiais de pesca, vejo todos vocês na água em breve, Bom, ele ainda vai ser lançado este ano, eu arrisco mais ou menos lá para setembro, outubro e novembro, eu arrisco o lançamento deste jogo, aqui fala sobre o autor, que é o Rush, ele mesmo diz, foi ele que criou toda a resenha, eu arrisco que vai ser mais ou menos isso aí, que este jogo vai ser lançado, bom, enquanto ele não lança, eu estarei jogando em meu canal, os outros jogos de pesca normais, e também, os outros jogos de caça normais, que tem dessa mesma empresa, aqui, bom, então é isso aí galera, isso aqui foi um rápido resumo, do que o The Angler, está trazendo para a gente, cara, ele vai ser, vai ter sensação, o melhor cara, aqui vai ser, nossa cara, isso aqui vai ser muito louco, bom, então é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui, obrigado, por assistir, e aí, Legenda por Sônia Ruberti